Ai, se bom seria se aquele sonho que a gente sonhar junto se tornasse realidade Fala galera do YouTube, beleza? João passando pra gravar mais um vídeo pra vocês E aquela coisa, né? Já vou pedir desde o começo do vídeo, daquela mendigada de leve É o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição, né? A sua divulgação Porque é assim que um produtor de conteúdo que tá aqui no YouTube lá botando independente Faz pra poder as coisas funcionarem da melhor maneira possível Então eu desde já conto com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento E eu quero falar de um sonho A torcida do Bahia não suporta o zagueiro Juninho E aí a gente tem feito Muitos torcedores têm feito a campanha Pra saída do Juninho Pra o Juninho ir embora Pro Juninho não jogar mais pelo Bahia E a gente fica fazendo essa campanha, né? Falando fora Juninho Vai-se embora E não sei o que E pererê E aí ontem no Campeonato Carioca rolou Fluminense e Vasco, né? E o Ricardo Rocha largou ao vivo na transmissão Que Rocha quer tirar Juninho do Bahia Ô rapaz, e leva ele pro Fluminense O que essa torcida gritou O que essa torcida gritou? Esperniou Agradeceu Falou que perdoaria até Rocha pelos erros do passado Que as coisas iriam ser bem melhores agora Que Juninho indo embora Novos origentes se abririam As chuvas cairiam pro Salvador E molhariam a terra seca E os campos se imundariam de flores e frutos E todos ficariam felizes E o Corona ia embora Porque Juninho ia embora pro Fluminense Na transmissão a gente fica pensando Pô, os caras querem um jogador mesmo E aí o querido Ramon Lisboa Na TV Aratu falou assim O Juninho pode trocar o tricolor baiano pelo Carioca A procura de um defensor pra reforçar o elenco pra Libertadores O Fluminense sondou o joguinho Juninho E o David Braz que tá no Grêmio Rocha já treinou o Juninho do Bahia Aí, ô rapaz A torcida ficou como embrasada Felizona, ô pai Que seja verdade Eu soube que teve até campanha de oração Pra poder o Juninho ir embora Eu pensei, pá comigo, né Rapaz, eu prefiro aguardar Aguardar porque é aquela coisa, né O sonho que se sonha junto Às vezes e muitas vezes ele se torna Sim, realidade Mas o dia de hoje chegou Dessa quarta-feira querida E Marcelo Moreira Ele entrou em contato com a assessoria de Juninho E eles informaram que existiu a possibilidade Pra ir pro Fluminense Mas afirmaram que a contratação Não irá acontecer E aí a torcida do Bahia Cai de volta à realidade E Marcelo Moreira Que é repórter Dos galácticos Do rádio E um abraço pra ele Tô usando aqui a informação dele Marcelo Moreira Com o usuário Marcelo Muniz M12 Ele largou a informação De que é um sonho E por ser sonho A gente apenas fica sonhando E as coisas não vão funcionar Dessa maneira Pois então Juninho especulado pelo Fluminense E essa especulação foi derrubada Em menos de 24 horas E eu senti Eu fiquei triste em parte Fiquei triste porque a gente ia ver Metade dos nossos sonhos sendo concretizados A parte da torcida Eu acho que o jogador Tem algum potencial a dar O Bahia ele pode Tirar um pouco mais Do jogador Fazer o jogador render Treiná-lo melhor Dar um acompanhamento Psicológico Melhor pra um jogador Pra que ele volte a ser o Juninho Da época que foi contratado Que é um excelente zagueiro Pelo menos na minha opinião Ele não Não é um zagueiro ruim Não é um zagueiro que vai Que é de todo O sofrido E eu acho que Juninho pode Render muito ainda Com a camisa do Bahia Claro que nessa temporada Ele será reserva de Ruiz e Conte Ruiz não De Conte e Luiz Otávio E a gente vai ficar esperando E na expectativa De cenas dos próximos capítulos De certo que o Bahia ainda está no mercado Buscando um lateral E buscando um goleiro Pra poder fechar esse primeiro ciclo De contratações Já que o clube anunciou Oficialmente Aquilo que a gente já havia dado Aqui no canal Já tinha passado essa informação A saída de Clayson Com o Cuiabá Com a opção de compra O Cuiabá vai pagar Os salários de Clayson E o Bahia vai pagar Os direitos de imagem Né E isso foi anunciado No Twitter E aí a torcida Cobrou Porque a informação Veio novamente errada A mesma informação equivocada Que o próprio presidente Deu Com relação a Juninho Ele deu Com relação a Clayson Então Clayson Foi anunciado Pelo Cuiabá E o Cuiabá Vai comprar O menino Clayson Caso o menino Clayson Seja E vá bem por lá Que vá Que não seja Tão desgraçado Como foi aqui Que faça Um jogo interessante Que faça Um jogo Tranquilo E que as coisas funcionem Da melhor maneira Pra ele Boa sorte a Clayson Que vá por lá E que fique por lá E que contra nós Seja o Clayson De sempre É show de bola E o Bahia Hoje Anunciou Oscar Ruiz Do Do Cerro Oficialmente Os detalhes Do negócio São o seguinte O Bahia vai pagar Um milhão Parcelado No primeiro ano Um milhão Parcelado No segundo ano Isso se refletirá No salário Do atleta Oscar Ruiz Que chega Com grande Expectativa Foi vazado Também A foto De Tassiano Já com a camisa Do Bahia Treinando Ou fazendo Exames médicos Em dias d'água Então Isso já Comprova A chegada Do meia Completo Gremista Tassiano Que na sua passagem Tem um gol Contra o Bahia Que foi feito No Boa Esporte No ano De 2015 Naquele fatídico Ano Onde o Bahia Tomou 3 a 0 Foi 4 a 0 Lá Contra o Boa Esporte Na cidade De Minas Gerais Então é isso pessoal O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe aquele like Por favor Divulgue essa palavra Vamos fazer esse canal Chegar a mais pessoas Vamos fazer as coisas Funcionarem da melhor maneira Eu espero Que isso tenha sido A seu conteúdo Se esse vídeo Te informou De alguma forma Tamo junto E um Bora Bahia Tchau 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 Tchau